Opa! Odo P1 São os 2 seguidores Lu 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 Tô zoneando aqui, tite zoneando Lucio Altucio Altu 40 Malcai de novo Malcai turno junto Vem pro peito vai pro peito Sacaragem, moleque Vai puxando vai puxando Deixe o peito, deixe o peito Tem que ir no jogo Vem pro peito Vem pro jogo, velho Tá esperando o QQ Obrigado.